Não, 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 não quero mais saber de você Todo amor que eu sentia por você acabou Agora eu quero ser livre e sair por aí Cansei de viver prisioneiro do seu coração Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou Me enganou, me enganou, me enganou Não, 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 não quero mais saber de você Pode procurar outro alguém que eu estou indo também Um dia você vai se arrepender do que fez Aí será muito tarde, meu bem, podes crer Podes crer, podes crer, podes crer Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou Me enganou, me enganou, me enganou Eu não, 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 não quero mais saber de você Pode procurar outro alguém que eu estou indo também Um dia você vai se arrepender do que fez Aí será muito tarde, meu bem, podes crer Podes crer, podes crer Aí será muito tarde, meu bem, podes crer Pode crer, podes crer Aí será muito tarde, meu bem, podes crer